Olá, novamente juntos no plantão de respostas. Hoje o nosso assunto é abril, é o mês abril Ele é dedicado aos espíritos, espíritas e também com muitas datas, inclusive o do aniversário do nosso Chico. Então, vamos falar sobre Chico Xavier. Chico era confrontado sobre vários temas. Sua opinião sempre foi importante. Além do auxílio espiritual, Chico, como cidadão, também se instruía sobre assuntos diversos? O Chico sempre foi indagado. É como nós. A criança não procura o pai para perguntar sobre isto ou aquilo. Então, em nossa imaturidade espiritual, frente a um religioso, com a condição espiritual de Chico, é claro que se lhe perguntava sobre todas as coisas de momento, sobre a votação, a política, a religião. E Chico sempre conseguia contemporizar, respeitando todos. Até quando vinha uma mensagem que Chico era indagado sobre a mediunidade, ele tinha muito respeito, mas ele via que eram perguntas primárias, que sem conhecimento. Então, ele tinha respeito por quem perguntava, recomendava leitura, livros, discernimento. E, realmente, todos nós cansávamos muito, Chico, com essas perguntas incoerentes, muitas vezes, e até infantis. Quando o Chico chegou à idade, já bem avançada, e sua audição estava muito ruim, uma companheira levou um aparelho auditivo para ele. Quando ele chegou, ele colocaram o aparelho, e ele, como todos os presentes que ele ganhava, ele elogiava muito, que beleza, que maravilha. Quando ela foi embora, já era hora de dormir, ele tirou o aparelho e puseram em cima do criado mudo. De manhã, a Dinorá, que cuidava dele, foi colocar o aparelho. Dizendo, não, minha filha, eu não quero. Mas, Chico, você viu, ouvia tão bem. Mas chega. Cansei de ouvir muita bobagem. Agora, minha surdez é uma benção. Então, você pode ouvir quantas bobagens realmente o Chico ouviu até o fim da vida. De onde vinha tanta cultura para um homem que só possuía o curso primário? Do passado também. Mas o Chico lia muito e era um leitor que não se dedicava só a livros espíritas. Muitas vezes, ele confrontava até o evangelho escrito por um católico como por um evangelho escrito pelo espírita, ele analisava, usava razão, ele era um leitor e se aculturou muito para ter a tarefa que teve. Porque o próprio Emmanuel, quando começou com ele, lhe faltava a paciência de ver a sua ignorância dentro do assunto. Então, para ele ter um mentor como Emmanuel, ele teve que estudar e se aprimorar. É por isso que nós, ao perguntarmos ao Chico, perguntas poeris, muitas vezes, sobre mediunidade, sobre coisas. Vamos ler, vamos estudar, vamos usar razão. Não vamos viver à custa de quem sabe, mas vamos procurar saber. Foi o que o Chico fez. Qual foi o papel do brasileiro Chico Xavier? Foi muito grande aqui no Brasil, porque ele, ao deixar as obras espíritas aqui, ele radicou o ninho de espiritismo realmente kardecista aqui no Brasil. Então, a tarefa dele foi essa. Ele nasceu, reencarnou, para divulgar e escrever esses livros aqui no Brasil. É por isso que muita gente fica recebendo Chico e achando que Chico ainda vai continuar. E eu pergunto, será que depois de uma tarefa destas, tão bem feita, o mundo espiritual não terá planos para ele, depois de 20 anos, para ficar ainda entre nós, dando mensagens? E muitas vezes, que mensagens em nome do Chico? Digamos lá, que Chico estará muito além destas mensagens, porque ele partiu com a bagagem repleta de boas obras. É por isso que Chico é muito grande, para nós pensarmos que depois de 20 anos, o Chico ainda está dando essas mensagenzinhas, depois de ter escrito a obra que ele escreveu. Mineiro, Chico tinha contato em todos os estados do país. Como conseguiu se dar bem com tão diferentes pessoas? Respeito. Exatamente. Chico respeitava a condição de cada criatura. Quando não há respeito pela pessoa, nós vemos que hoje há falta de respeito entre os amigos, em qualquer lugar, entre a família, entre todos. Quando não há respeito, a pessoa não pode se dar bem. Chico respeitava seus familiares, aquilo que conheciam e sabiam. E todos aqueles que vinham do Estado, fossem nordestinos, nordestes ou do sul, o Chico os amava e respeitava. Eram irmãos iguais. Com tantos tipos de mediunidade, Chico dedicou sua vida aos livros e à psicografia. Por quê? Porque era importante que deixasse a obra escrita. Ela permanece e está sendo divulgada e permanecerá. Não foi uma obra de momento. Foi uma obra de séculos. Foi planejado pelo mundo espiritual. Então, ele não podia ficar se dedicando às outras mediunidades todas que ele trazia, como materializações, transporte. Chico veio para que ficasse radicalizado a sua obra. E era através da psicografia. Chico distribuiu direitos autorais a diversas editoras. Por que e qual foi o papel delas na divulgação de sua obra? O que faltou? Eu acho, eu diria, o que falta sempre. Bom senso. Porque ao divulgar uma coisa, a gente precisa racionalizar o que é, como é, para onde vai e o que se faz com ela. Então, exatamente, e o amor e o respeito que o Chico tinha por cada livro, então, é o que o seu editor precisa ter. E cada editora precisa estar realmente num trabalho constante. O trabalho de quem escreve é um, e de quem divulga é outro. Então, a divulgação, ela vai permanecer e ela tem que ter o respeito devido pela obra e pela religião. É isso que é preciso. A risco de Chico Xavier ser esquecido no Brasil, como podemos preservar sua memória? Esquecido, eu acredito que nunca, depois desses livros todos que ele escreveu. No Brasil, principalmente, como esquecer uma liderança religiosa tão grande? Um país religioso como é o Brasil. Então, é preciso que se divulgue com pureza a sua obra, para que ela não seja perturbada e nem esquecida. Isso não compete mais ao Chico. É o que muita gente quer fazer. Ah, o Chico escreveu uma mensagem por fulano. É verdadeira? E lá vem a pessoa na mão de um médium. É Chico? Não é Chico? Será? Quem conhece os livros de Chico e o que ele escreveu, ao pegar uma mensagem, já vê se é Chico ou não é Chico. Então, a divulgação dele, ele deixou. Eu acho que agora compete muito as editoras, aos espíritas, às casas religiosas espíritas, ao centro espírita e ao espírita, para que ele possa ser fraterno como era o Chico. Tolerante com as pessoas, não tolerante com os erros doutrinários. Aprender com Chico Xavier o que ele foi em vida para a doutrina espírita. Até a próxima vez, se Deus quiser. O que ele foi em vida para a doutrina espírita.